A pergunta é, vai decidir ser ou vai seguir duvidando? Sabe aquele momento em que você reconhece que não existe nada de bom ou de valor em você e que tudo está indo de mal a pior? Sabe aquele dia em que você lista todos os seus defeitos, os piores, até aqueles que você tem vergonha de apenas lembrar? Nesse momento, você descobriu que parece estar lutando em vão, que nada faz sentido, que não vai chegar aonde você pensa que deveria estar. E então, você começa a achar que Deus está longe e que não te ouve. Você lê, mas não entende, busca, porém não acha. Sem saber aonde vai e como vai, pega qualquer caminho. Descrente, chega a culpar Deus pelos frutos das suas escolhas. Então, em um belo dia, você ouve uma mensagem e entende que apesar de ser quem você tem sido, Jesus te ama, cuida de você e quer ajudar você a sair dessa bad e também usá-lo para impactar outras pessoas que seguem igual você seguia. Sabe o que houve? Não? A bondade e a misericórdia do Senhor te alcançou. Depois de muitos te perseguirem. E olha que você deu trabalho, hein? Anota aí então. O que faz sentido é você confiar no propósito para o qual ele te chamou em seguir. Sem questionar. Sem duvidar. Apenas crendo que se ele te chamou e a boa obra que ele começou em você, ele também é fiel para terminar. Foi assim com Abraão, Moisés, Josué, Caleb, Gideão, Davi. Ixi, na verdade, todos que foram chamados e se deixaram alcançar não tinham aos próprios olhos capacidade em si mesmo, mas decidiram acreditar. Tudo é questão de decisão.